Salve o Tupi, famoso clube tão querido, tens a estrela Solitária junto ao peito, és um amor, és grande amor, é solução Eu sempre fui Tupi, a minha família, meu pai como era evangélico não torcia, não ia a campo Mas também tinha a opiniãozinha dele de ser, e eu gostava muito do Tupi Jogar bola eu nunca joguei direito, brincava de correr, de chuteira Mas quando tinha Tupi Guarani, Tupi Itamoio, nós íamos para Cago Frio Enfrentar aquele campo da Roseta, lá na Avenida E teve uma partida que me marcou muito, foi quando Tupi ganhou o tamojo de 4 a 1 Mas o campeonato era um campeonato mal dirigido, mal apetado Só era bem jogado, pois teve muitos jogadores bons, né? No Tupi teve, no Guarani Nós tivemos no Tupi, João Teixeira, que chamava João de Servo Chegou a treinar no Rio de Janeiro com o maior craque do futebol brasileiro na época Que era Heleno de Freitas Famoso até hoje Todo botafoguense, como eu E que vi jogar, adora Heleno de Freitas E ele treinou Levaram ele para treinar no Botafogo e ele treinou com Heleno de Freitas João Teixeira, chamava de João de Servo Muito bom de bola Depois no Guarani teve Liso A turma da guarda que eles trouxeram, também que era muito bom Ganhou muito Tupi, Tupi dificilmente ganhava o Guarani Mas eu tinha, até que tive a honra de ser presidente de Tupi Conversei com muita gente boa Trouxe esses Alguns, outros vieram Trazidos pelos demais No Tupi Tupi era A vantagem de Ter gente que tinha relacionamento com grandes empresários E trazia Esses Cantores Cantores Nós tivemos cantores que foram famosos Falheceram Vinham no Tupi Só para ver a seresta Emílio Santiago era um Grande cantor, uma voz muito bonita Mas nunca quis cantar no Tupi Ele só gostava de assistir Ele só gostava de assistir No Tupi, no Arraial, no Apolo Na Praia dos Anjos Mas eu fiquei feliz quando fui indicado para ser presidente Fiz tudo o que podia Fiz tudo o que podia Mas sabe que fizemos grandes carnavais O carnaval era a sensação do Tupi E fazia despesa o ano todo Fazia dívida Para pagar no carnaval Porque o carnaval Sempre dava Fazia sucesso Tupi Tupi era muito procurada por gente de Cabo Frio E no Arraial também E nós Ficamos felizes Tupi Eu hoje, se tivesse Menos idade Eu ainda voltava A tentar ser Presidente do Tupi Tem coisas que Ainda faltaram E vai ficar faltando Roberto Carlos Eu fui no Tupi Em janeiro de 1985 Foi, 1985 Foi, 1985 Foi muita luta Porque Ninguém acreditava Inclusive Cabo Frio Não acreditava, né? Cabo Frio Achava que Como ele só veio A Cabo Frio Uns 30 anos depois Se apresentou em Cabo Frio Ele não podia vir Em Arraial Porque nós éramos Quarto Distrito É, ainda era, né? Né Guedes? Ainda era Eu tive o prazer De ficar Pertinho dele No Tupi Ele não quis tomar Uísque Só quem tomou Foi a Aquela Eu não sei se ela é cantora Miriam Rios Que Estava na época Com ele E a A mãe dele Também estava E foi Foi tentado Vender Ingressos em Cabo Frio Você sabe Quantos ingressos Cabo Frio comprou? Lá na Na loja De carneiro Dezesseis ingressos Ninguém acreditava que viesse Ninguém acreditava que viesse Veio A exigência que ele fez Nós cumprimos O Tupi cumpriu tudo Chico Sobrini fez um sacrifício danado E ele veio e se apresentou Oheard O E nós ficamos muito felizes Porque Trouxemos O Melhor E maior Cantor Do Brasil Segundo as Estatísticas Sobre o futebol no Marraial Irmão Brigava com o irmão porque um jogava no Guarani e o outro jogava no Tupi. Dia de jogo, uma semana antes já estava brigando. Marcando encontro, é igual, existe agora em São Paulo, pela internet, marcando encontro de briga. Aqui não era internet, mas se encontrava e dizia, um dia aí vai ter que ganhar, o Guarani vai ter que ganhar, porque o Guarani era melhor mesmo do que o Tupi. O Tupi tinha mais tradição, porque era mais antigo, Tupi é mais antigo. Para isso vai fazer 100 anos. Agora dia de 19, 19 de abril de 1914. Mas brigavam, o filho brigava com a mãe, porque a mãe não queria que o filho jogasse no Tupi, não queria que jogasse no Guarani. E sempre houve isso aí. Mas nunca houve grandes percas humanas por causa do Tupi, não. O que houve em Arraio do Cabo foi mais casos de namorada, garotões que se apaixonaram pela mesma mulher. Segundo a história, os dois gostavam da mesma mulher. Mas no futebol nunca teve, não é mesmo. Uma brigazinha daqui, outra brigazinha dali, Rosemiro com o Virgílio, Naná com o Daniel Barreto. Foi uma brigazinha, mas que depois passava. O Carriço dizia nas suas letras. Salve o Tupi, famoso clube tão querido, tens a estrela. Solitária junto ao peito, és um amor, és grande amor, é solução. E tanto amor e de carinho e de verdade. Eu sei que era para trazer o papel assim, mas não, esqueci. Ele dizia que o Tupi, a existência do Tupi, não era por taça. Porque nem sempre a grandeza está na taça, e sim na raça. E Tupi significa o arraial. O que é 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 que é. Amém.